Eu vi mundos nunca visto nem sonhados Andei mares nunca antes navegados Eu vi mundos nunca visto nem sonhados Andei mares nunca antes navegados A história traz, a história traz Feitos singulares do heroísmo e da fé De outros mares, de outras terras Que iluminaram poemas Que a nossa história encerra De outras terras que iluminaram poemas E a nossa história encerra Ao sabor das ondas nem as naus A branca espuma cortando E chegou a final A ilha verde sem fim Onde num belo dia A saudade se fez bonança Ao chegar na terra da esperança Ao chegar na terra da esperança Fundaram cidades Cruzaram raças Tornaram sonho em realidade Tantos heróis Tanta grandeza A nossa história Ó que beleza Nasce este grande, ó meu país É soberano De um povo feliz, feliz Nasce este grande, ó meu país É soberano De um povo feliz Eu vi mundos Nunca vistos Nem sonhados Andei mares Nunca tantos Navegados Eu vi mundos Nunca vistos Nem sonhados Andei mares Nunca tantos Navegados 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 Navegados